Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Fala pessoal, beleza? Oi, mamadinhas lindas! Começando aqui hoje, mais um Desafio dos Inscritos no Mortal Kombat 10, galera. E vamos lá para o pedido da galera. A galera tem gostado muito da série, tem dado um belo apoio para a série. E tem feito muitos pedidos, né? Desde o Tebega Feliz. Sim, tem feito muitos pedidos, então a gente continua aqui e vamos lá para... Hoje fizemos duas lutas, mamãe. Duas lutas. Então vamos para os dois mais pedidos, no caso os quatro mais pedidos, né? Mas as duas lutas mais pedidas. A primeira será ele, Kotal Kahn, versus ele, Quan Chi. E eu vou de Kotal Kahn. Eu vou de Kotal Kahn, Deus do Sol. Eu vou de Quan Chi, bruxo, feiticeiro, avocador. Eu vou de feiticeiro mesmo, que é o padrão. Não, mas de avocador. Não, eu vou de feiticeiro. Eu joguei uma vez de avocador, eu não sei usar o bicho dele, eu sou ruim. Então vamos pegar aqui qual... Esse aqui, pode ser? Encruzilhada. Combina com eles, a encruzilhada. Vamos, vai. Vamos combinar aqui, né? E vamos nessa. Tem que ser uma coisa meio do mal. É, Quan Chi e Kotal Kahn, os dois do malzão. Nossa, eles são um demônio, velho. Galera, lembrando, se você gostar, deixa o seu like aí embaixo e deixa também a sua sugestão para a próxima luta. Isso aí, galera. Vamos lá, mãe. Nossa, o cara já chega num bagulho. Eu chego num bode, velho. Não pode tocar, peito. Eu chego num bode. Eu sou muito do mal. Ah! Ah! Vai! Uh! Você já estava preparando um bagulho louco ali, hein? Ai! 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 Vamos lá! Que isso? Isso aqui sou eu. Boa! Agora eu vou... Nossa, gente, eu vou... Vou me... Nossa, agora eu vou... Uuuuuh! Uh! Não sei como eu fiz. Que isso? Não sei. Que aquela luz do sol ali? Vamos parando aí. É só nós dois. Eu contra você, você contra eu. Não tem mais ninguém aqui no meio. Velho, pode desviar dos meus golpes, caceto. Ai, eu... Morre. Não! Quanti! Ah, velho, foi mancado. Estou indo muito legal. Você está vendo muito bem, mas eu estava vendo melhor. Vamos ver os combos? A gente não viu. Ah, vamos. Vamos ver lá. Ai, eu estava procurando o Beck. Aqui, o óptimo. Magia negra. Ah, o meu é diferente. O meu é a maioria é só dois para baixo e bagulho. Não é meia lua. Putz, ferrou minha vida. E os seus são um pouquinho mais difíceis, mamãe. Olha, são três comandos. Eu sei. O meu é... Nossa, o meu é capeta, velho. O derrubado aérea que usa R2, você pode fazer simplesmente, acho que só o triângulo. Porque quando você usa R2, ele dá o mais forte, que ele gasta um do especial ali, tá? Eu acho. Então, se você pode fazer meia lua, triângulo, ele deve fazer algum golpe também. Ó, raio divino. Meia lua, bolinha. Sei lá, deve ser algum... Ah, eu odeio fazer meia lua. Eu sou muito ruim por meia lua. Ah, então... Tem que fazer mais da minha roupa. Peguei, não consigo voltar. Foi você que apertou Beck? Ah, foi. E eu apertei também, mas... Olha, fiz um bagulho ali, ó. É, meu poder. Não, eu fiz um bagulho. Ah, você fez o raio do sol. Precisei que ele ia me queimar, mas não me queimou. Não, não faz merda nenhuma. Ai, eu, minha cabeça. Pegou. 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 Vem, vem, vem. Vem com o Talcã. Vem com o Talcã. Vem com o Talcã. Vamos passear. Vamos passear no portal. Meu, você quebrou meu... Ei, não queimou seu pescoço fora ali. O que você fez? O que é isso? Ah, você quer o seu raio-x. Eu falei, eu defendi essa giromba aí. Ai. Oi, amor. Você pegou. Você pegou. Você pegou. Eu, tipo, pulei. Estava do outro lado. Como que você acertou isso aí? Porque é a vida. Não é a vida nenhuma. Sai. Sai que você não vai ganhar isso aqui hoje. Uhul. Belo chute. Ai, eu. Ai, eu. Ai, velho. Por que você fica coisando meus corpos da hora, velho? Pô, meu. Eu tô na banho. Eu não consegui acertar. O que é essa luz do sol aqui? Velho, eu sou ruim de acertar os corpos. Quando eu acerto, você desvia. Eu não acerto. Mas é o objetivo do chão. Eu quero ver o que acontece quando eu acerto os corpos. Lô. O que é isso que você tacou aqui, velho? Você tá com o topo de mim? Não sei. O pô, ele tava muito louco ali. Tá sugando sua vida? Fez alguma coisa? Não sei. Eu sei que eu vou ficar longe. Nossa. Uh, bicuda na cara. Bicuda. Ah. Você vai desviar da minha bicuda na cara? É isso? Velho. Aí. Defende, defende. Uhul. Soco na cabeça. Ah. Ai. Nossa, bem na hora que eu tava conjurando com a... Opa. Opa. Meu Deus. Eu tô nervosa. Por quê? Porque eu posso... Ai. Posso perder, eu posso ganhar. Ai. É a vida, mamô. É sempre assim. A gente pode perder ou pode ganhar. Não, mas essa aqui é a final round. É, eu sei. Mas... Ai, 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 ai. Não, mamô. Não, não. Não vai prender eu no cantinho. Aliás, eu quase prendi você no cantinho, né? Filha da mãe. Vai logo. Tô na fissura, velho. Tô na fissura aqui. Droga. Eu tava defendendo. Não. Não adianta. Ai. Ai. Vai pra trás. Uh, uh. Vai pra trás. Vai pra trás. Ih, ih, ih. Cacento. Pode fazer isso. Ai, não. Ah, não, 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 não. Não. Beleza. Bota um soquinho. Soquinho. Peraí, 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 que eu não sei. Droga. Oi, amor. O que acontece? Acontece as coisas. Próximo. Próximo. Pra baixo, pra trás, pra frente quadrada. Não, pra baixo, pra trás. Tem outro ali, ó. Aperta o máximo também. Ah, mas aquele aqui é mais fácil. Peraí. Pra baixo, pra trás, pra frente quadrada. Não, tenta só apertar o máximo. Ah, não, calma, calma. Que isso? Eu tô feliz. Faz tempo que eu não ganhava. Eu tô feliz. Faz tanto tempo que eu tava sendo humilhada em público. Vai lá, então. Próximo, pra baixo, pra trás, pra frente quadrada. Você vai fazer o que? Pegar meu coração? Comeu seu coração na ponta da faca. Ou na mão mesmo. Nossa, velho. Eu ganhei, eu tô feliz. Eu tava sendo humilhada nesses últimos duas semanas. Mas tava ruim, hoje eu que tô ruim. Nossa, por isso eu adoro cotocan. Cotocan... Não, mas eu joguei bem de quantia até, assim. Não, jogou bem. Não é que eu joguei bem. É, não joguei bem. Foi uma coisa bem... Vamos selecionar então um novo lutador? Foi bem... Acirrado. Foi uma boa luta, foi uma boa luta, foi uma boa luta. Obrigada, mamô. Não, obrigada, mamô. Foi uma boa luta. Toca aqui, a gente fez um toque aqui. É... A segunda luta que a galera tava pedindo muito era quem mesmo, mamô? Ai, mamô, era o... O Jax? O Jax versus o Johnny Cage. Jax versus Johnny Cage. Quem você quer ir? Não sei com quem você quer ir. Posso ir com o Jax? Pode. Posso ir com o Jax? Então eu vou do Jax, você vai de Johnny Cage. Mamô, desculpa que eu ia secar a boca. Tudo bem, mamô, imagina. Eu vou com o Jax... Eu vou com o Jax qual? Eu vou com o Jax... Eu vou com o Jax bombado. Eu vou com celebridade. Celebridade. E qual é o cenário pros dois lutarem? Ah, mas legal é o treinamento, né? Acho que é, combina com eles, né? Combina. Vamos lá, então, pra sala de treinamento. É nóis. Não, 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 não. Eu vou sair aqui com o que eu fiz. Mamô, relaxa. Você não falou cala a boca do mal, assim. Você falou tipo cala a boca de... Ah, tá. É que você tava falando, eu queria decorar. Eu sou ruim de decorar. Sabe que eu sou ruim de decorar como? Você era ruim de decorar. Aí você ficava falando. Você não devia ter ganhado. Deixei. Deixa não. Você tendo até o último segundo que eu vi. E ação! Vai ser! Você vai ver ação no meio da sua cara aí, seu Johnny Cage. Então vamos lá pra mais... Opa! Peraí, vamos ver os combos, vamos ver os combos, né? Como sempre, vamos ver os combos. É, porque pra mim sempre é só meia lua. Não, meu, todos são. Não, mas tem uns que não são só meia lua aqui, então não é só meia lua. Pode chorar. Chorar muito no Corinthians. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Podemos? Tá, o meu é uns da hora, tudo meia lua. Tá, legal. Podemos? Podemos. Então, muito obrigado. Vai ter coisa errada aqui. Opa! Caindo aí, Johnny Cage? Nossa, o que foi isso? Ei, ei, que luzinha de Natal é essa, Johnny Cage? Putz! Fora, rapaz. Vério? Ai, 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 Pegar como não é, não vale. Você vai o X? Ah, eu usei, eu sou apelona. Você é muito apelona. Desculpa. Ai, que ele brilhou na tela, hein? Sabe como que é, né? Vou mostrar o brilhão na tela pra você aqui, ó. Fica aí. Como que pula mesmo? Esqueci. Peraí, 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 peraí. Pera, amor, pera por quê? Só por quê? Deixa eu só matar você. Droga. Gostei da celebridade. E tem umas... Vai, pega, 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 pega nele. Tchau. Gancho, gancho novamente. Nossa, velho, sou muito ruim com a coisa aqui. Vai, 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 vai. Nossa. Opa! Johnny, Johnny, vem aqui, Johninho. Nossa, isso aqui é bagulho. Ai! Ai! Ai, 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 ai. Ai. Tchau, Johnny. Foi bom, foi bom te conhecer, Johnny. Nossa. Não, essa foi muito bem, velho. Cara, o que que é isso? Nossa senhora. Essa deu até dó da Johnny. Deixa eu ver. Opa, finish rim. Vai, meu velho, finish rim. Vamos ver qual que é o finish rim dele. Próximo. Pra frente, pra trás, pra baixo, triângulo. É fácil, né? Não, como que é? Pra frente, pra trás, pra baixo, triângulo. Deu certo? Ai, deu. Quase que não deu tempo, mas deu. Sério? Cara, o que é isso? Que doido. Não, 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 não acabou ainda. Não acabou ainda, né? Tem mais um pedacinho. Ai, que... É um fatality interessante. Diferente. E assim ficou então, né, galera? Bom, gente. Esse foi o nosso desafio dos inscritos de hoje. Foi uma luta boa. A primeira luta foi mais acirrada. Tal, o Momo ganhou. A segunda foi mais um passeio. De reconhecimento de campo. O Jack deu um salavanco aqui do nosso querido Johnny Cage. Mas é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. O que que tá borbulhando ali, né? Tipo, o sangue, sei lá. É isso, galera. Um grande abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aí embaixo. Deixa também a sugestão de vocês para o próximo. Isso aí, galera. Um gigantesco abraço. Falou e fui. E isso aí, galera. Também, se a gente e vocês darem uma sugestão, dá uma olhadinha nos outros vídeos. Porque esse evento você dá a sugestão que já teve. Pois é, de repente você não assistiu todos, né? É, você dá uma olhadinha lá. Já aproveita e vê se já teve o seu preferido. Pois é. Tá bom? Então, grande abraço, galera. Fui. Beijo, gente. Tchau.